abriu um projeto chamado Amazon Seller, que ela abriu para vários países para que nós possamos utilizar a plataforma da Amazon para vender e receber esse dinheiro em dólar. O que nós temos que entender sobre o Amazon Seller? Primeiro, essa sigla aqui, é FBA versus, aqui é o nosso, Merchant Fulfilling. Nós temos uma categoria chamada FBA, que é onde você deve focar, por quê? O FBA é Fulfillment by Amazon. Como que a gente faz essa estrutura? Funciona da seguinte forma. Digamos, você entrou no Walmart, acha um produto e vê que aquele produto é bom para vender na Amazon. Aí você vai pegar aquele produto, vai comprar esse produto, vai enviar para a Amazon. Esse produto já estando na Amazon, ela disponibiliza o que a gente chama de cliente prime. Aqui nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode entrar na Amazon, faz um pagamento de um anual bem baratinho. Tem a possibilidade de ser um cliente prime da Amazon. O que é isso? Você vai comprar aquele produto na Amazon e vai chegar em dois dias na sua casa. Quando você é um Amazon Seller FBA, a Amazon já está com o seu produto. Você vai entrar na plataforma da Amazon, vai fazer o seu cadastro, vai colocar aquele produto. Quando vender aquele produto, a Amazon envia para aquele cliente em dois dias e você recebe em dólar. Só que tem a possibilidade de você ser Merchant Fulfillment. Digamos que eu entro num site muito conhecido também da Target. Comprei e eu recebi aquele produto. Eu me cadastro na Amazon, cadastro aquele produto na Amazon e eu mando direto para o cliente final. Talvez 99% do nosso negócio está todo concentrado no Fulfillment by Amazon. Nós enviamos para a Amazon e a Amazon distribui para os clientes que compraram na nossa loja. Se você envia para a Amazon, ela tem a garantia que ela consegue entregar em dois dias.